A morte da adolescente Maria Eduarda não foi o único episódio de violência ontem, não. Imagens gravadas por um celular mostram duas execuções junto ao muro da escola durante essa operação que a gente viu ali onde a adolescente foi atingida na escola. Esta imagem mostra um flagrante de um momento da operação policial. Dois homens estão caídos em frente à escola. Um policial militar se aproxima e pega um fuzil no chão. Dá para ver que um dos homens se mexe e o policial atira nele. Dá para ouvir mais um tiro. Um segundo PM caminha em direção ao outro homem caído e também faz um disparo. A assessoria da polícia militar havia divulgado uma nota informando que dois homens foram feridos durante o confronto e com eles apreendidos um fuzil e uma pistola. Depois de ter acesso aos vídeos, a corregedoria da polícia militar e a polícia civil informaram que vão investigar a ação dos policiais. A identidade dos PMs e dos dois homens mortos ainda não foi divulgada. Os policiais envolvidos nesse caso foram presos em flagrante quando prestavam depoimento na delegacia de homicídios nessa madrugada. Eles estão lá até agora, receberam voz de prisão, foram identificados como Fábio de Barros Dias, é um cabo, e Davi Gomes Centena, um sargento. Eles ainda estão na delegacia, como eu falei agora há pouco. O depoimento terminou há poucos minutos. Os policiais agora serão levados para o Batalhão Especial Prisional. De acordo com o delegado, os PMs disseram que atiraram porque os bandidos ainda estavam armados.